Mexe na bola o time do Vitória, começando pra você curtindo o Campeonato Brasileiro São Paulo e Vitória, Moroni. Jogar a bola pra área, o Hernanes, vem bola perigosa, passou por todo mundo, e cabeça que importa é o Fabio Ferreira, bola pro Jorge Wagner, arriscou pro gol, teve desvio, ganha o primeiro escanteio do jogo, o time do São Paulo, chega bem ali o Jorge Wagner, e aplaudiu a marcação do Leandro Voada, e você vê de novo o lance, ó. Toca de cabeça do Fabio Ferreira, e o desvio, Miranda, faz a função de atacante, Miranda tentou dar um rolinho, conseguiu de pé esquerdo, cruz, e cabeça o Jorge Wagner perde, e jogada do Miranda, você vê de novo, esse famoso rolinho na linguagem dos goleiros, cruzou de pé esquerdo, cruzou bem pro Jorge Wagner, agora vai pra fora, por todos os ângulos pra você a jogada do Miranda, bom ataque no São Paulo. Aí o Viáfara, o colombiano, faz o passe errado, a bola sobrou pro Washington, experimentou de longa distância, a bola vai sair da esquerda do Viáfara, essa vez foi o Washington, você vê de novo o lance, ó, o Viáfara, saiu errado, a bola sobrou pro Washington, pegou mal na bola, o centroavante do São Paulo. A arbitragem autoriza, Ramon com o pé direito, bola fechada, Rogério! No segundo lance, a zaga do São Paulo isolou, jogou pra ali de fundo, que bola perigosa do Ramon, você vê de novo, ó, o toque, o Rogério Miranda. Aqui o lançamento pro São Paulo, vem pro Washington, chega na área o atacante do São Paulo, vai pintar o cruzamento, vem bola pra área, passou pelo Hugo! Chegou na marcação, por último, a tocar na bola, o Magal ganha esse canteio, o time do São Paulo. Encaixa o tipo do São Paulo, a bola, vai armar o contra-ataque, vem bola por baixo pro Washington, chega ele com o Carlos Alberto, o Washington tá na área, fez a finta, puxou pro pé esquerdo, demorou demais pra definição, Washington! HSBC, o banco mais sólido do mundo. E o técnico do São Paulo, o Ricardo Gomes, substitui ao Muricy, que hoje está no Palmeiras. Jorge Wagner toca a bola pro Washington, condição legal, pro centro-abante do São Paulo, demorou pra definição, Washington aí insistiu com o pé direito, bateu pro gol, soltou o goleiro, voltou o Jorge Wagner! Gol do São Paulo! Jorge Wagner, número 7! A alegria do torcedor do São Paulo, o Washington, demorou demais pro chute. Direito, chute do pé esquerdo, girou, tocou no zagueiro, o rebote do Jorge Wagner, de pé esquerdo, por todos os ângulos pra você. O Vilaron tá na dúvida da posição do Washington, o São Paulo marca, aos 24 no primeiro tempo, o Morumbi está em festa! São Paulo, Jorge Wagner, 1, São Paulo, 0, vitória! Toda uma jogada que começou ali do lado esquerdo. Marca do gol, toda semana, 3 opções de gols pra você votar. Você vai curtindo de novo o gol do São Paulo. O gol do Jorge Wagner com o gol escancarado. O Carlos Alberto chegou mais inteiro, recupera, mas sai errado o Biafara. O Washington, 2 do São Paulo, toca a bola pro Hugo! Pra definição, voltou pro Washington, desperdiçou o atacante do São Paulo! O São Paulo chega de novo, o São Paulo cria, o São Paulo desperdiça Wagner e Vilaron. E tudo resultado daquela orientação que o Carlos Sereto nos trouxe há pouco, do Ricardo Gomes, que era pra adiantar um pouquinho mais a marcação. O São Paulo fez isso e por causa desse detalhe conseguiu recuperar. Mais uma vez o Biafara, segunda bola, já que ele sai mal. Aí o Jackson faz a função de armador com o Leandrão. Voltou pro Jackson, experimentou de pé direita, a bola vai pra fora. O Jackson vai se lamentando na tabelinha com o Leandrão. Você vê novamente ali o lance e a bola pra linha de fundo. O Ramon tentou, lançamento pro Jackson, tá valendo! A bola vai pra fora! Hugo, Arouca, posse de bola do São Paulo. Adrian Gonzalez com o pé direito, vem cruzamento, achou o Hugo de cabeça! Pra defesa do Biafara! O Hugo se lamenta. Que bola do Adrian Gonzalez! Bola viajou, chegou no Hugo de coragem, com muita coragem. Aí o toquinho leve do Biafara, a bola vai pra escanteio por todos os ângulos pra você curtir o ataque do São Paulo. O torcedor do São Paulo vai cantando no Morumbi. O São Paulo é líder absoluto com 62 pontos. Mexe na bola o time do São Paulo. Começa o segundo tempo aqui do Morumbi pra São Paulo e vitória. Trigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Tem cobrança, eles cantam aí o São Paulo. Pra bola, o Hernandes. Bola na área. Wanderson se aproxima e corta. Aí o Hernandes. Brigou com o Jackson. Achou o espaço, o Hernandes. Vem bola pra área, toca de cabeça! Gol! Gol! Jackson! Gol! Gol! Número de oito! Aos três minutos desse segundo tempo, Hugo! Na jogada do Hernandes. Ele disputou com o Jackson. Ganhou, cruzou. Hugo de cabeça. Eu tava me preparando pra falar. Biafara defendeu, mas o goleiro foi mal demais. Hugo comemora com o torcedor. O Rogério ser o capitão do time Vibra. O São Paulo marca o segundo do Morumbi. São Paulo dois, vitória zero. Hugo! Leandro não vinha sendo relacionado para os últimos jogos de vitória. Estava machucado. Olha o São Paulo, Hugo, Júnior, César. Tocada por baixo pro Washington. Passou por ele. Voltando hoje à equipe do Vitória. E aí você tira a sua conclusão, né? Se o Washington sofreu o pênalti ou não. O Washington reclamou de um puxão, mas acho que esse puxão do Anderson Martins não foi suficiente pro pênalti, né? Ali a jogada do Júnior César. Vilaron. E recebeu o cartão amarelo. Pra cobrança, Hernanes bateu direto. Olha lá, vai pra fora. São Paulo gira com a Arouca. Bola chega aqui na direita. André Dias pro Washington. Faz ali a proteção pro André Dias. Experimentou pro gol. Explodiu em cima do Fábio Ferreira. O Paulo vem contra-ataque do Hernanes. Já desceu pela direita. Vem descendo o time do São Paulo. Já passou o Adrian Gonzalez. O Hernanes vai bater de pé direito. Pra defesa do Viafra que foi pra escanteio. Ele fez certo, né, Vilaron? Fez. Foi uma arrancada como essa. O Washington demorou ali pra sair da marcação de dois. Num finalzinho até que ele poderia ter recebido. Mas o Hernanes encontrou uma boa condição de arremate ali na diagonal. Foi isso correto. 23 minutos. Posse de bola do São Paulo. O Hernanes. A Arouca se aproxima da área com o pé direito. Arriscou pro gol pra defesa do Viafra. Eu diria, há pouco o Ricardo Nunes perguntou pro Washington se ele tava bem de fôlego. Ele respondeu. Tô bem. Esse é o 16º Campeonato Brasileiro do Rogério Ceni. O 13º como titular do São Paulo. Vem o Washington. Troca a bola pro Hernanes. Condição legal pra ele. Pra fazer o gol do São Paulo. Aquela jogada característica do Hernanes, né? O Rogério Ceni dá um corte. Como ele é ambidécio, né? Bate muito bem com os dois. Pé, cê vem de novo. Lance o Washington subiu. Ganhou do Anderson. Era o momento do chute. Preferiu dar o corte. E tomou o bote. Aí o Magal. Preferiu dar o passe. Toca a bola por dentro. Chega bem o Leandro Domingues. Espatou o gol pro Rogério Ceni. Vocacionado, né? O Rogério Ceni fazendo a defesa. Mas agora sim. O Vitória fez uma jogada que é o que se esperava do Vitória desde o início. Toque de bola veloz ali. Um, dois que a gente chama. Júnior Cesar. 43 minutos. E o Charleston faz o passe legal pro Marlos. Cruzamento pro Washington pra fazer. O Washington perto do gol. O incrível do Morumbi. E o torcedor do São Paulo. Se lamenta o Washington também. Que bola do Marlos. Servindo de garçom, eu disse. Faz o Washington. E a posse de bola do São Paulo. Aí o Richardson. Já desobedeceu de novo o Ricardo Gomes. Puxou pro pé esquerdo. Vai tentar. Esquerda pro gol. Viáfora soltou. Voltou pro Washington. Antes dele apareceu pra cortar ali o Fábio Ferreira. E aqui a pita. Leandro Pedro Voadei. Deu o São Paulo. Jorge Wagner Hugo. São Paulo líder do campeonato brasileiro. 62 pontos. São Paulo 2. Vitória 0.